e aí gente tudo bem com vocês está tudo bem mais um vídeo nosso canal um bruto no jardim hoje vou falar pra vocês sobre esta planta aqui a planta que se chama popularmente é chamado de inhame roxo ou é uma colocásia esculenta é uma planta nativa da ásia e ela adora água ela adora lugares úmidos ela adora lugares úmidos e pode até colocar em colocar ela em lagos e dentro d'água também botar a batatinha dela dentro da água ela vai ela vai ficar bonita dentro de casa também no lugar muito lugar com com qualidade vamos falar um pouco dessa planta aqui mostrar pra vocês aqui ela ela dá essas artes aqui se chama estolões longos estolões longos vamos pegar um aqui vamos dar pra vocês que eu já eu já fiz isso antes e deu muito certo eu propago tem gente que propaga ela é com risoma eu não eu tirei esses estolões e e pelos estolões aqui você tira tira as mudas mostrar pra vocês aqui como é que eu faço tem que deixar esses estolões ficar maior eu vou tirar aqui um aqui ó mostrar pra vocês ó tirei tirei um vou mostrar pra vocês como faço tá apertadinho pronto aqui ó esse aqui é o ineme roxo tá gente ó tudo que eu fiz essas mudas aqui ó essas mudas aqui eu fiz com com esse risoma aqui ó esse risoma aqui eu cortei que aqui risoma aqui ó no risoma não esse estolões isso aqui se chama estolão da planta ela vai dar no pé da planta para se propagar só que se deixar ela vai dar só uma e aqui você pode tirar várias mudas ó cada nozinho desse aqui ó cada nozinho desse eu corto aqui no meio só que ela vai ficar grandona vai vai ficar bem mais do que isso aí que você tira no meio aqui ó aí você coloca mais ou menos aqui na na terra um centímetro um centímetro vai da terra e cada uma dessas vai dar vai dar uma muda tá vendo aqui tem são cinco mudas aqui ó eu fiz esse teste aqui deu certo não perdi nenhuma muda e ela pode ser plantada também em laguinhos tá vendo aqui a batata ó aqui é comestível tá gente batata dela aqui ó vou mostrar pra vocês viram já tá muito tempo aqui fora aqui ó aqui ó a batata dela que já tá batata ela tá 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 muito estragada já porque tava tava muito fora da terra então aqui é uma muda isso aqui eu vou plantar no meu na minha fonte você pode plantar também dentro d'água e uma planta muito bonita tá gente planta muito bonita é o inhame roxo então vocês podem ir plantar num lugar húmedo no jardim ali ela tá plantada ali ó eu plantei ela aqui que tá muito bonita aqui aqui é muito úmido aqui essa parte parte aqui é bem úmida ela vai crescer muito vai ficar bonitona aqui então gente isso aqui mais uma mais um vídeo pra vocês tá bom então é é colocásia esculenta ou inhame roxo bom gente lá pode chovada também vaso dentro de casa e local muito claro e e local ela gosta de claridade gosta de muita água bastante água tá mais uma dica pra vocês aí mas o vídeo eu tentei gravar ontem foi domingo mas não deu porque aqui choveu o dia todo aí não deu pra gravar então um abraço a todos aí e fiquem com deus até o próximo vídeo galera valeu